Obrigado, Renato. Prazer em vê-lo, Luiz. Tudo bem? Satisfação estar com vocês. Satisfação em mim em recebê-lo e aqui do canal da Fórum. Primeiro, só deixa eu agradecer ao Denis Alberto e Rodrigues aqui por ter feito o superchat. E, senador, vamos direto ao ponto. O que está acontecendo em Sergipe, senador? Como é que pode, além de uma ação criminosa, horrível, repugnante... Não tenho adjetivos para nomeá-la. Estava aqui hoje falando, quando começou o programa com o Lula, que eu vi uma cena do Holocausto da Alemanha, num caminhão, e a cena, obviamente, é tão horrível quanto, mas lá o cara não ficava com as pernas para fora, explodindo, pedindo socorro, porque as pessoas não sabiam que estavam numa câmara de gás. Elas descobriam quando as portas se fechavam. E aí, mais do que isso, e aí lhe pergunto como senador, essa nota vergonhosa, essa nota asquerosa da Polícia Rodoviária Federal, esses bandidos que assinaram essa nota, esses caras não podem ser responsabilizados, senador? Bom, eu acho que eles quiseram acobertar e proteger os policiais. Eles são cúmplices de alguma forma. E é preciso que o Ministério Público Federal, em algum momento, não creio que neste momento, façam o trabalho deles, que é trazê-los para o processo como cúmplices, ou pelo menos como alguém que tentou acobertar um crime hediondo, um crime bárbaro, um crime de assassinato, um crime, um assassinato de Estado, com crueldade, e não se imagina você, um agente de Estado, um agente público, prender alguém e colocar gás nos dedos do carro, e a pessoa com as pernas para fora, gritando, pedindo socorro, e ele se pressionando e a pessoa reclamando que aquilo foi uma coisa rejuvenante, chocante. Não tem palavras para descrever, não, viu, Rolai? Tem que envolver todos, todos os policiais, e esse comando da polícia que tentou acobertar. O pior, tentaram passar a ideia de que isso foi em função do incidente que ocorreu com dois policiais rodoviares federais no Ceará, e que foi uma reação, um nervosismo, tudo isso é desculpa para um Estado policial, um Estado autoritário, um Estado em que a polícia tem matado pretos, pobres, como nunca na história do nosso país. Se você olhar, quem morre no nosso país são os pretos e os pobres. Então, nós estamos diante de um quadro onde o próprio presidente estimula esse tipo de ação, esse tipo de atitude da polícia. é só olhar a manifestação do presidente Bolsonaro sobre a ação da polícia do Rio de Janeiro. Ela vai na mesma direção, ou seja, tem que exterminar, tem que matar, tem que... Então, é lógico. Senador, deixa eu só... Você passa quatro anos defendendo armar a população, você não sabe o que? O que a gente espera? A espera é o tempo para mudar essa realidade com a eleição. Senador, só deixa eu dizer uma coisa. Enquanto o Lula vai fazer uma pergunta para o senhor, tenta ajustar o seu áudio, porque ele não está muito bom. Tem até algumas pessoas reclamando e, de fato, eu não estou conseguindo lhe ouvir direito. Lula... É o ego. É o ego. Talvez se aproximar um pouco mais. Se aproximar um pouco mais, isso vai ficar melhor. Mas, senador Rogério Carvalho, essa nota, que quando ela diz, essa nota criminosa, de cúmplices, quando ela escreve lá, quando quem a redigiu escreve que foi usada uma tática de menor potencial ofensivo para mascarar algo que a gente viu como método, que foi um policial destravar uma granada de gás, jogar dentro do camburão, deixar ela iniciar a dispersão de fumaça e lançar lá dentro o suspeito, o investigado, o detido, isso remete a um método de atuação e que deve ter sido treinado. Porque o policial certamente fez algo que ele estava treinado para fazer. A partir daí, o Congresso não pode fazer uma apuração do ocorrido, uma apuração de como é esse treinamento para a punição dos responsáveis? O que eles fizeram foi assassinato. A pessoa era uma pessoa comum, não portava nenhuma arma, já tinha sido informado, os policiais, os policiais já tinham sido informados de que se tratava de uma pessoa com transtorno mental, ele estava já imobilizado, dominado, portanto, a ação policial já tinha cumprido o seu papel se tivesse algum grau de ofensividade e o que eles fizeram foi jogar essa pessoa dentro do camurão e colocar o gás. Então, eles agiram de forma cruel, criminosa. então, é um assassinato doloso, com motivo torpe, portanto, essas pessoas precisam ter uma pena máxima de pelo menos 30 anos de cadeia para servir de exemplo. Não é mais do que 30 anos porque a gente tem no máximo 30 anos de cadeia para qualquer crime de qualquer natureza, sincera 30 anos. Mas não pode ter redução de pena para um indivíduo que agiu da forma como eles agiram. Acho que tem um sentimento de impunidade e de empoderamento errado e equivocado que está sendo incutido nas polícias de uma maneira geral. Elas estão violentas, elas estão agindo de maneira a proteger os atos ilícitos de violência cometidos pela polícia. as corrigidorias não têm força, não reagem da forma adequada que é preservar a imagem da corporação. Veja, não podemos aqui dizer que a Polícia Rodoviária Federal não é uma instituição que já nos usou de algum respeito. Gosa de respeito, Polícia Federal usou de respeito em alguns momentos, foi... Mas esse tipo de atitude macula a imagem da corporação. foi ferida de morte a Polícia Rodoviária Federal do Brasil, certo? Com essa ação, com esse assassinato. Veja, em tempos de Big Brother, em tempos de tudo é como. Então, eles fizeram na frente de todo mundo com a sensação de que estava sendo protegido por alguma figura de mais alto nível que corrobora que concorda ou que patrocina esse tipo de coisa. E a gente viu que teve eco no comando da própria Polícia quando a Polícia faz essa nota equivocada. E me chama a atenção alguém minimizar isso com palavras, com semântica ou, sabe, tentando dizer que é uma sequência de erros, que é um... Não, foi assassinato, ali não teve erro, ali foi intencional. Aquilo foi intencional, aquilo é um ato doloso, porque sequência de erro é quando você tem um equívoco da pessoa puxar a mão, a reação instintiva, mas a pessoa estava dominada. se estava dominada era colocada dentro do carro e levada para contenção, para esclarecimento no máximo, né? Mas ela estava dominada, eles fizeram jogada dentro do fogo e colocaram um gás, eles mataram a pessoa intencionalmente. Ou então punir, eles queriam punir, castigar, não cabe à polícia punir, castigar, torturar, certo? Se a gente tem um presidente que disse que a tortura é um método eficaz, se a gente tem um presidente da República que tem como ídolo torturador, né? Eles estão seguindo a lógica desse presidente. O que eles tentaram fazer? No mínimo, torturar. Eles torturaram e mataram um cidadão comum, um transtorno mental, ainda como um ateuano para o cidadão que tinha um transtorno mental. Então, é isso, que nós estamos vivendo o tempo da tortura institucional. E entre os silentes, eu incluiria aí também o ministro da Justiça, que, aliás, é delegado de Polícia Federal, uma coisa que é inédita no país, um delegado de Polícia Federal que é ministro da Justiça, e ele silenciou sobre o caso. E quando falou sobre o caso, ontem à noite apenas, ele não condenou a ação dos policiais? Pois é, o policial... Melhorou muito. O som é excelente, viu? Parece que o senhor comprou um alto-falante. É, na verdade, nós estamos falando da mesma coisa, não é, Luiz? Isso. nós estamos falando de uma posição institucional. O ministro, ele reproduz o que pensa o presidente, o comando reproduz o que pensa o presidente. E os policiais estão se sentindo protegidos diante dessas possibilidades de tortura, de torturar, de praticar atos de crueldade a céu aberto, não é nenhuma coisa escondida. Porque se o presidente diz que o general Ostra é o ídolo dele, um grande torturador, você imagine se não está estimulando a sua tropa a torturar. Então, no mínimo, eles tentaram fazer, dar uma punição, um corretivo, uma tortura, né, torturaram o indivíduo, e o indivíduo obviamente que ia morrer. Porque quem é leigo sabe que naquela situação se você o oxigênio é todo tomado as pessoas vão morrer por asfixia mecânica por gás. Foi o que aconteceu, né. Eu imaginei quando eu vi a cena que eles tivessem colocado o escapamento de carro ou alguma coisa do tipo. Não, eles pegaram uma granada de gás, acho que é gás da quimogênia, ou seja... Isso, jogaram lá dentro, acionaram e jogaram. Jogaram lá dentro, isso é... É doloso, é indescritível, né. A gente precisa bater muito na tecla para que isso não seja visto como algo normal. E a gente precisa alertar que isso é a cara do fascismo, é a cara do nazifascismo, porque ele é preto, pobre, doente mental, do interior de Sergipe, ali tinham policiais brancos com formação. Então, são seres distintos, são seres inferiores, são seres na concepção que gera esse ato de subjulgar e de coisificar as pessoas, ali é a coisificação da pessoa que não é igual a ele e que, portanto, qualquer coisa que fizer é normal, é aceitável. É coisa desse tipo que nós estamos vivendo. É o nazifascismo na sua essência. Senador, eu estou num grupo de WhatsApp junto com Hildegard Angel, filha da Susu Angel, cujo irmão Stuart Angel foi assassinado com, mais ou menos de forma semelhante, só que com o escapamento do carro, o gás carbônico do escapamento de um carro. Então, ela lembrava, para mim, foi um dia muito duro ter que assistir isso, porque eu imaginei que aqui, esses tempos, já haviam, faziam parte do passado. Não, as pessoas estão sendo assassinadas assim. Dessa vez, tinha um celular. Eu fico me perguntando, senador, quantas pessoas já não foram assassinadas assim? Porque era tudo muito natural. Não havia, a câmera estava filmando as pessoas ali ao redor e não havia, não teve um guarda, não teve um dos policiais que se mexeu para falar, não, isso não. Uma coisa que me chocou profundamente, eu queria lhe fazer mais uma questão, em relação ao governo do Estado, se houve algum pronunciamento do governador, eu estou sendo sincero, Belivaldo Chagasilva, vou olhar agora aqui, eu não pesquisei antes e queria saber se houve algum pronunciamento do governador. O que houve do governador foi mandar a polícia para impedir protesto na população, para desobstruir a rodovia, que é responsabilidade da polícia federal. federal. Então, na verdade, houve uma ação, uma ação combinada de comando de polícia para poder não expor os policiais federais que atuam em outras regiões, ao longo da BRF, da BRC1, e aí mandaram a polícia se apropriar e o estadual para tentar se apropriar a rodovia federal. Então, na verdade, houve uma colaboração do Estado com o problema O áudio piorou de repente, não sei porquê. Se tirar e colocar o pino de novo. Pronto. Agora sim. Deixa assim. Não precisa colocar. Então, o que eu acho que o governador e o governo do Estado corroborou com a tentativa de minimizar o problema que aconteceu com os policiais rodoviários federais. Está certo? Porque, veja, a rodovia federal, quem tinha que fazer esse trabalho era a própria polícia rodoviária federal. E, na prática, o governador mandou a polícia rodoviária estadual para desobstruir, para poder tentar impedir a mobilização e foi expulsa de lá a polícia rodoviária pela população indignada. Então, não tem manifestação porque as pessoas pensam mais ou menos parecido. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual a gente vem num processo de afastamento e de ruptura com o governo Belenola. Lula, fica à vontade, meu amigo. Não, eu, assim, eu acho muito lamentável, inacreditável o que a gente assistiu e a gente perceber que é essa polícia rodoviária federal que, dentro do governo federal, nesses três anos e meio de Bolsonaro, é a instituição policial para onde ele mais lançou recursos. Ele criou uma polícia paralela à própria polícia federal. E eu gostaria de saber por quê. Qual era a estratégia, qual é o plano, qual é o projeto que ele tinha ao fazer isso? A polícia rodoviária federal no orçamento, nas dotações orçamentárias, ela recebeu proporcionalmente mais recursos e eles tinham acabado de anunciar a abertura de um novo concurso público para preencher vagas e para criar novas vagas dentro da polícia rodoviária federal, que ganhou também nesse governo a atribuição de interferir em abordagens urbanas. Não à toa, eles estavam lá na Vila Cruzeiro dando apoio ao OP. Por quê? Por que que a polícia rodoviária federal se empoderou dessa forma durante esse governo, senador? Olha, a explicação é muito, ao meu ver, é uma explicação muito fácil. o Bolsonaro ele quis transformar o exército num puxadinho do executivo para ser um instrumento de manutenção dele no poder em qualquer circunstância. Ele fez da polícia federal uma polícia política, certo? Ele está transformando a polícia federal uma polícia política que tem uma opção política partidária e de defesa da forma como ele pensa. Então, na verdade, é um aparelhamento real do Estado pelo governo Bolsonaro do aparato policial. Ele está usando esse aparato policial para intimidar, para tirar proveito político, para perseguir adversários. E isso, veja, o Bolsonaro está fazendo, mas aqui no meu Estado não é diferente. Nós estamos vendo a delegacia especializada em crimes contra o patrimônio visitando prefeituras de adversários políticos do governador. Então, é uma prática do antigo coronelismo que mostra o retrocesso civilizatório do Estado brasileiro em vários lugares, em vários entes da federação. Nós temos um retrocesso institucional e civilizatório em curso. E isso a gente precisa interromper com novas eleições. Eu queria dar um exemplo. isso está refletido também nas seguranças privadas e estabelecimentos privados. Há uns 20 dias atrás, 20 dias, 30 dias, no encontro nacional do PSB em Brasília, eu fiquei em Brasília um final de semana, fiquei o período porque foi o período, fiquei lá em Brasília uma sexta-feira e fui jantar num lugar ali perto da minha casa, perto da 309, 3011, por ali, eu não me lembro do local certo, e eu vi uma briga, presenciei uma briga. E aí me levantei e fui até e tinha um segurança dando uma gravata, um sossega-leão, como fala, numa pessoa que estava sempre na briga e que estava apanhando de vários. E aí eu disse só que você vai matar ele, eu sou médico e já sabia, eu vi o tempo, ele já tinha quase dois minutos com a pessoa desacordada e ele apertando o pescoço. E eu estava com alguns assessores do meu gabinete no restaurante na parte de dentro, eles não tinham me visto. Quando viram a briga, eles saíram e aí o meu assessor gritou senador, senador se afasta, eu disse não, ele vai matar o cara. Quando o cara ouviu senador, ele soltou a pessoa. Se eu não estivesse ali naquele momento, esse cidadão seria outro igual àquele lá do supermercado do Rio Grande do Sul que foi assassinado com o sossega-leão por um segurança privado. Então, essa questão do uso da força, do uso da arma, da violência institucional contra cidadãos é algo que está de certa maneira permitido e generalizado, é uma coisa permissiva. Quando o governo central, que é o governo que representa a mais alta institucionalidade brasileira, ele patrocina uma polícia para ser uma polícia política, ele está liberando todo mundo para poder fazer justiça com as próprias mãos e poder utilizar o Estado de acordo com o seu interesse. E muitos desses seguranças privados são PMs, fazendo uma segunda jornada em empresas privadas de segurança. E eu vou dizer, eu já recebi de um segurança uma gravata dessa, um sossega-leão, é desesperador. É desesperador. recebi... Não foi no evento do Ciro, não, né? Não, não foi no evento do Ciro, foi há algum, talvez, dez anos atrás, um pouco mais que isso. Eu estava com minhas filhas, que eram adolescentes na época, e tinha levado elas para um mega show que teve aqui em Brasília. Deu quase um milhão de pessoas nesse planado, um show do RBD. Foi um marco do RBD. e eu fiquei em pânico, eu estava bem em frente ao palco e achei que o palco ia cair e a multidão era tão grande que eu fiquei inseguro e resolvi sair com elas do local de entrada. E o segurança tentou me impedir, eu disse, eu vou, eu vou, e aí fui empurrando e aí eu recebi esse sossega-leão na frente das minhas filhas. Eu entrei em desespero até que uma pessoa me reconheceu, aí falei, solta, solta que é jornalista, solta que é jornalista, aí o cara me soltou. Então, um dos gatilhos, provavelmente, da esquizofrenia do Genival, antes da crise de esquizofrenia, ele podia sentir a síndrome de pânico. Certamente, aquele momento em que ele se debate, que é um momento dramático dos vídeos, a gente vê as pernas dele, ele estava num processo do gatilho da síndrome de pânico, pela estrutura clínica dele, senador. Então, realmente foi uma tragédia inacreditável e que ela tenha sido testemunhada. O que que o Senado pode fazer, o senhor como senador, porque assim, imagina, eu estou vendo a sua angústia, estou vendo aqui o quanto o senhor ficou sensibilizado com isso tudo, indignado. Eu falei aqui para o Hugo, vou falar na sua frente, não é uma coisa bonita de falar, mas assim, se fosse meu pai, se fosse meu irmão, eu ia buscar esses caras no inferno. Eu acho que o Estado não tem que fazer nada, mas se fosse meu pai, meu irmão, meu primo, eu não responderia pelos meus atos. porque assim, é algo assim tão tão revoltante, eu não consigo imaginar como é que coitada dessa esposa, dessa mãe, sabe, de ver ali seu marido, seu filho ser assassinado de forma tão brutal, tão brutal. Tudo bem, é pelo Estado, mas tem até os agentes, esses agentes estavam lá. o que pode ser feito via Senado, senador? Olha, veja, nós temos uma legislação bastante rigorosa, né, no que diz respeito a situações dessa natureza, do ponto de vista legal. A gente tem todos os instrumentos. Eu acho que o trabalho mais importante é o que nós começamos a fazer na hora que nós soubemos. Quando eu soube, eu fiz o pronunciamento no plenário do Senado e encaminhei as imagens dos grandes meios de comunicação para massificar essa crueldade, ou seja, para que a gente denuncie essa crueldade e as pessoas passem a ter algum tipo de receio de voltar a fazer isso. e também para que as pessoas entendam que vivem num mundo vigiado e que esse fato de o mundo ser vigiado, de um mundo estar sendo filmado o tempo todo, as pessoas precisam ter essa consciência e quem sabe a gente diminui. porque você falou aqui, acho que foi o Luiz ou foi você, acho que foi você que falou, o que acontece que a gente não vê? Quantas pessoas morrem de forma semelhante com a mesma crueldade sem ter uma imagem publicizada, uma imagem pública? Isso está acontecendo o tempo todo, porque essa é a cultura institucional e, olha, eu como pré-candidato a governador, por exemplo, estar falando isso aqui, eu vou estar ganhando centenas de adversários novos, porque acham que tem que fazer assim mesmo, que o bandido tem que ser torturado, que tem que ser morto, que bandido bom é bandido morto, a gente precisa um pouco fazer esse debate. Eu me lembro que em 2018, quando a gente estava na campanha, o PT estava criminalizado e a gente não conseguia fazer nenhum debate com ninguém. O setor artístico, cultural estava, e até parte do jornalismo, estava anestesiado, estava com medo de se posicionar. Poucos foram os veículos que se posicionaram e que mostraram os riscos que nós estávamos correndo. No segundo turno da eleição, houve uma certa mobilização porque começamos a aliar consciência. Neste momento, eu sinto que a sociedade brasileira está mais aberta e tem mais gente se manifestando e se posicionando. Acho que nessa questão da segurança pública, ainda há esse medo, esse receio de se posicionar e de se mostrar, ter uma visão diferente da segurança pública da que a gente está acostumado a ver e da que está legitimada no senso comum da opinião pública. Então, é hora da gente começar a desmistificar e a ter coragem de se posicionar diferente deste modo de funcionamento e de operar a segurança pública no Brasil. A segurança pública do Brasil só tem uma finalidade, ela só combate o agente delituoso e transforma o agente delituoso a princípio ou o suspeito de cometer um delito, seja ele que natureza for, já em réu e acabou-se. Então, nós temos 30% da população carcerária pelo menos 30% em prisão provisória, que passa mais tempo preso, às vezes, do que a própria pena que receberia se fosse condenado. Então, veja o grau de distorção no qual estamos imersos que precisamos resolver e debater com a sociedade. Então, acho que o Senado, em termos de efetividade, fazer mais uma lei, uma lei, a gente fez a lei, por exemplo, do Estado Democrático do Direito, que eu fui relator, lá tem um aumento da pena para esses casos. No caso da ação de um agente de Estado cometer um crime de uma manifestação, por exemplo, quando ele comete um crime contra as liberdades, isso aumentaria a pena que para um civil comum seria de quatro anos, para um agente de Estado essa pena dobra ou aumenta um terço, isso já tem instrumentos para dar conta disso. Agora, o grande debate é na sociedade, como mudar a opinião pública, como trabalhar a opinião pública para esse quadro que é permanente no Brasil. Veja, nós não avançamos nada do que era na década de 70, na década de 80, na década de 90, de 10 e 20. Nós continuamos estagnados no quesito segurança pública no Brasil, quando se trata de direitos, quando se trata de como devemos organizar a segurança pública, qual o significado da segurança pública, qual o significado das forças policiais, força policiais para proteger a sociedade, para matar a gente, a gente está com tudo invertido e esse debate é o debate político que precisa ser feito em toda a sociedade. A gente já está no terceiro episódio que ganha grande repercussão e nenhum desses episódios mudou efetivamente e gerou efetivamente um grande debate em como as forças policiais devem se comportar. muito bem. Eu vou ler aqui um... Agradecer o supersticker da Cristina Teixeira, da Sandra Nunes, e o comentário, ler rapidinho, o comentário do R. Silva, diz o Padilha, diz que o Moro foi sua maior decepção, não seria interessante se ele desse continuidade na série do Mecanismo, mostrando agora a história verdadeira. eu e o Lula vamos falar daqui a pouco sobre isso. Eu acho que o Lula deve ter uma pergunta, mas eu queria só fazer um comentário, senador, porque ontem teve a gente que teve a Maria do Rosário, a deputada federal do seu partido, o PT, o Luiz Eduardo, o professor, uma das pessoas mais capacitadas no debate sobre segurança pública, e eu dizia, o Luiz Eduardo Soares, eu dizia a eles que isso que aconteceu em Sergipe, que está acontecendo no Rio, é um projeto político do bolsonarismo, não me parece. Me parece que eles estão, inclusive, incentivando isso para a disputa eleitoral, para trazer esse debate como um dos principais de campanha, apostando que o povo brasileiro vai defender a tese deles, na sua maioria defende a tese de que precisa eliminar bandidos e a polícia tem que ser violenta. É um comentário só, Lu, se você quiser fazer alguma pergunta. Não, 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 não tenho pergunta, vamos à sua, só quero fazer um comentáriozinho, esse superchat da Cristina Teixeira foi quem prometeu trazer o Acho É Pouco para Brasília no Reveillon, tá? Mas, olha, eu quero concordar com você, e concordar com o que o Luiz, o nosso especialista em segurança, o Dr. Luiz Eduardo, o comentário dele, eu acho que essa é uma estratégia do Bolsonaro e do bolsonarismo trazer esse tema para o debate. E nós precisamos ter clareza, precisamos saber que esse debate sobre qual papel das forças policiais no Brasil acho que congelou agora. Congelou a imagem do senador, eu achei que era minha internet, mas acho que deu um problema lá no Caio, né, vamos aguardar o senador, daqui a pouco o Cacai está chegando, voltou o senador. Ele voltou. Vamos lá, senador. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que eu concordo com os argumentos que foram apresentados pelo Luiz Eduardo e eu não vi a Maria do Rosário, mas acho que chegou a hora de nós termos uma reflexão mais profunda sobre o papel da segurança pública, sobre o papel das forças policiais, né, qual o conceito de segurança pública que a gente precisa implantar no nosso país e desenvolver no nosso país. Acho que esse é um debate que já passou da hora. Muito bem. Ok, senador. Eu agradeço a sua participação aqui conosco. Quero lhe dar um abraço aí. Se o senhor tiver a oportunidade de encontrar os parentes do Genivaldo, quero mandar daqui de todos nós da Fórum nossa solidariedade irrestrita, né, e eu espero que esse episódio de Sergipe seja utilizado de alguma maneira para impedir, limitar essa ação absurda de agentes do Estado nesse tipo de barbárie, né, que ele seja um exemplo, que esses agentes do Estado que participaram inclusive aqueles que escreveram essa nota publicada sejam condenados sumariamente para que outros não tenham coragem de fazer o mesmo, sabe, senador? Tomara que algo aconteça de relevância. Eu fico me perguntando por que o nível de indignação com uma questão dessa tem sido tão baixo, sabe? eu não tenho visto essa indignação em outros veículos de comunicação que me entristece para ser sincero, parece que a gente normalizou a barbárie quando ela é praticada por a gente. Se a gente observar o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos foi terrível, né, mas a cena que nós vimos no episódio aqui de Sergipe é uma coisa que nos 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 remonta lá ao ao nazismo ao nazismo bota a gente lá no nazismo câmara de gás ou seja, eu acho que eles fazem questão de adotar mecanismos que façam menção ao regime nazista certo? acho que eles fazem questão de agir com métodos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo e a cena dele gritando dele gritando esperneando sacudindo as pernas como disse o Luiz ele gritava ele pedia socorro ele ignorava até morrer até morrer meu Deus olha senador é isso tomara que a gente consiga transformar isso num caso exemplar pra impedir isso tomara um grande abraço ah deixa eu fazer uma pergunta final Lúria é candidata a deputada estadual ou federal em Sergipe e Lúria filha do Lula pra quem não sabe tá agora trabalhando com o senhor se não me engano aí em Sergipe né senador olha nós temos que ela tem que definir o que ela que ela quer acho que ela ela falou em colocou o nome dela à disposição pra disputa de algum cargo majoritário eu tive uma conversa com ela eu disse olha nós temos nós temos petistas demais na chapa precisamos fazer uma composição mais ampla possível estamos disputando com máquinas que são utilizadas contra nós então a gente precisa ter o máximo de força possível e ampliação do maior número de partidos que a gente puder ter pra criar uma frente popular democrática que defenda a democracia e ela tá trabalhando nessa direção junto com a gente então podemos ter uma Lula até podemos vamos ver vamos ver o que vai acontecer tá certo senador grande abraço tudo de bom para o senhor um abraço um abraço Luiz um abraço um abraço senador um abraço